Fala meu povo do canal, muito boa tarde a todos, hoje terça-feira 18 de julho de 2023 pessoal, já estamos aqui em Sorocaba, vocês viram aí os últimos vídeos, foi feito lá na região do Vale do Paraíba, mostrei para vocês algumas coisas do meu passado, por onde eu passei, por onde eu morei, tudo de bom né pessoal, 17 horas 25 minutos, estamos já em Sorocaba, graças a Deus, fizemos aí uma viagem boa né, registrei tudo para vocês aí, e hoje terça-feira pessoal, estamos indo ali na casa do, de um primo da Eliane, né, o Carlinhos, ele é locutor da Rádio Tropical, FM lá de Votorantim, e ele marcou um podcast comigo hoje né, vamos indo lá, na casa dele, vamos responder aí umas perguntas né, um bate-papo aí, vamos ver como é que eu vou sair aí, nesse podcast aí, tá bom, é, depois ele vai, é liberar o vídeo para mim, pôr aqui no canal também tá, não sei que dia, né, mas a gravação vai ser feita hoje, dia 18 de julho de 2023, eu acho que a partir das 18 horas, eu não sei que horas que eu vou, é que dia que ele vai liberar para mim, para mim, disponibilizar aí no canal para vocês, aqui no canal Caminhoneiro Amigo, para vocês ficarem sabendo, qual foi a conversa que a gente teve, né pessoal, então vamos lá, gravando aqui a saída daqui até lá na casa dele, aonde eu vou fazer as gravação, a gravação, olha isso com ele, e próxima segunda, dia 24, já estarei aí, retornando aos trabalhos né, já estarei retornando aos trabalhos, no dia 23, domingo, pessoal, é, domingo dia 23, a Tombini vai estar aí, né, com um evento lá na garagem, eu vou participar também, vai estar dando início aí, a campanha Zero Acidente, né pessoal, eu vou estar por lá também, fazendo uns vídeos por lá, e vamos postando aqui no canal também, beleza meu povo? Então é isso aí, terça-feira, 18 de julho de 2023, 17 e 28, estamos aqui na rua Atanásio Soares, Alameda Atanásio Soares, né, pessoal, desde já vou agradecendo a todos vocês aí, que curtiu, compartilhou, assistiu aí os vídeos que eu fiz aí das minhas férias lá no Vale do Paraíba, né, deixar um abraço aí a todo o pessoal lá do sítio Remanso do Vale, né, onde a gente ficou hospedado, muito obrigado aí ao pessoal do sítio, e vamos voltar mais vezes lá nesse sítio, se Deus quiser, vamos voltar mais vezes sim, próxima vez agora que eu for nesse sítio vai ser para ficar uns três dias lá no sítio, para conhecer o sítio, como se diz, de cabo a rabo, né, vamos conhecer esse sítio aí, cada centímetro dele a gente vai desbravar aquele sítio Remanso do Vale, pessoal, a gente vai ficar lá uns três dias só lá no sítio, a hospedagem que a gente teve lá foi muito boa, né, o pessoal muito atencioso lá com a gente, graças a Deus, viagem, correu tudo bem, a gente vai ficar lá no sítio, é, pedindo para vocês, pessoal, não esquecer de deixar os likes aí para mim, né, no canal, nunca esquecer de deixar o like, pessoal, que tem vídeo aí que tem bastante visualizações, mas quando chega na hora do like tem lá 50, 200, 300 likes, tem vídeo aí com 3 mil, 4 mil visualizações e não chega mil likes, pessoal, então vamos deixar o like lá para ajudar o canal, né, os dois canais, o JC, o amigo da estrada e o caminhoneiro amigo oficial, tô indo sozinho, o Jimmy tá ficando em casa, né, o Jimmy tá ficando em casa com a Eliane, eu tô indo sozinho aqui, eu e Deus, aliás, né, sozinho não, sozinho a gente nunca tá, gasolina aqui abaixou em 4,68, é, abaixou a gasolina aqui, o diesel também, 4,48, tá ficando em casa, E aí, o YouTube, Tchau, tchau. 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 coisas mudaram, mas algumas ainda estão lá, a escolinha que eu estudei tá lá, mostrei pra vocês aí, vocês viram hoje eu acho que virou casa, não é mais escola era escola municipal mas é desse jeito, pessoal a vida é vida que segue vida que segue vida que segue meu povo é é é é Vamos lá. Olha o Passatão aí, ó. O Passatão das Antigas. 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 Finalzinho aí de terça-feira. Comecinho da noite 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 Esse trecho nesse horário aqui é Congestionado Sentido Votorantim 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 Tchau, tchau. Tchau. É isso aí pessoal, agradecendo a todos vocês aí do canal, chegamos, né, chegamos aqui onde vai fazer a gravação aí do podcast. Vou mostrar aqui para vocês, né, nesse portão aí, ó, né, o pessoal mora nesse portão aí. Vou avisar eles que eu já cheguei. E é isso aí pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.